Que Raimundinho da Udiolá vai dar sopa como prefeito? Não vai. Vai cobrar resultado. E aí, meu amigo, é na hora que o bambu vai gemer. Entendeu? Aí é na hora que o bambu vai gemer por causa disso. Porque vai ter, quem for nomeado na sociedade, pela informação que eu tenho, pela informação das minhas fontes, é que seja, que vai ter cobrança de resultados. E isso é normal, isso tem que ser. Gestão pública, ela hoje tem que se aproximar bem pertinho, vai ficar bem pertinho da gestão privada. Lógico, sem esquecer a parte política. Paulo, com relação à Secretaria de Assistência Social, um passarinho meu me falava ontem, que é aprovável, estaria também, teria aí uma candidata. Não é que o prefeito eleito Raimundinho assumiu o compromisso, não. Mas tem uma candidata no país, que não é a primeira-dama, a dona Fabiana Carvalho. Seria aí, também um nome muito bom, da dona Suene Tavares, que é a esposa do Gonzaga, Gonzaguinha Tavares, que foi um baluarte na campanha do Raimundinho. Quem disser que não foi, está enganado. Então, ele foi para a linha de frente, teve uma cara para bater, mas também foi da forma que ela adquiriu. Vamos para frente para ganhar, sem se comprometer. Mas a dona Suene entra aí como uma candidata. Não é que tenha caso acertado. Ela está sendo lembrada, neste momento, quero deixar bem claro, os meus passarinhos me falaram isso aí, as minhas fontes, que ela está sendo lembrada para a Secretaria da Assistência Social. Então, duas secretarias que podem ser ocupadas, tanto pela dona Fabiana Carvalho, como pela dona Suene, pode haver um intercâmbio das duas. Uma pode ir para a Secretaria de Assistência Social, e a outra para a Secretaria da Mulher. E vice-versa. A última informação que eu tenho, qual é essa? Volto a afirmar, não estou dizendo que está sendo nomeada a secretária. A fonte me falou que a dona Suene está no páreo, foi lembrada por alguns componentes do grupo, não que ela esteja pedindo, que o Convaga tenha exigido, não. De forma nenhuma. Ela está sendo lembrada, e eu acredito que seja um nome muito bom. E são duas secretarias que estão próximas, tanto a da mulher como a da assistência social, estão próximas ali. Então, deixando claro que ninguém está confirmando aqui. E isso são acordos que poderão acontecer. Ou a dona Suene vai para a assistência social, ou para a Secretaria da Mulher, ou a dona Fabiana, vice-versa. Irão, então, fazer parte do governo do prefeito Raimundinho, que assume no dia 1º de janeiro de 2021. Adonias, não sei se você tem essa informação, mas juntou a secretaria, você ainda agora falou do chefe de gabinete, mas juntou finanças e administração. Você tem essa informação, que vai ser só um só, finanças e administração? Não, não, não. Até mesmo, porque a gente não pode nem adiantar nada nesse momento, esse respeito, porque tudo isso aí está sendo feito um planejamento, pela equipe de transição. E, a partir desse relatório, que está sendo elaborado pelo doutor Eder Nogueira, a partir desse relatório, que será entregue para o prefeito Raimundinho da Udular, é que se vai ser montada a reforma administrativa. Então, a reforma administrativa, ela será encaminhada pelo prefeito, depois da posse, ela será encaminhada para a Câmara, para a nova Câmara, então a Câmara vai aprovar, ou não, essa reforma administrativa, com os novos cargos, com os novos secretários, então, é a partir daí que vai se ver. Eu até acredito que deveria se unir, a administração e a finanças, porque são duas secretarias, não existe o porquê de ter duas secretarias, não sei se seja para agregar algum aliado, mas eu acho que os aliados da Câmara já estão muito bem contemplados, não tem porquê o prefeito eleito, não teria, porque isso é uma opinião rindo, de criar uma secretaria, com isso inchar uma folha de pagamento à prefeitura. E, voltando a lembrar, que o nome Cotato, preste atenção, o nome Cotato, para assumir a secretaria de Finanças, é do empresário Romulo Carvalho, que é o filho do prefeito eleito, o Raimundo Vindal de Lá. Mas tudo isso a gente vai confirmar, à medida em que o prefeito for anunciando os nomes no seu Instagram. E eu queria, Paulo, entrar nesse debate agora, só para pedir a opinião que naquele dia não deu para a gente, o professor Dalvin entrar, para ele fazer uma análise da indicação do vereador Fernando Sereto para a Secretaria Municipal de Educação, já que o nome lembrado, inclusive, me parece que houve até, o professor Dalvin pode confirmar isso, que houve até um movimento dos professores, para a indicação do nome do vereador não eleito Aldeglan Fernandes. Eu queria que ele fizesse análise nesse sentido aí, do que ele achou da indicação do vereador Fernando Sereno para a educação. Olá, Doutor Dias. Longe de mim, é duvidar da competência do doutor Fernando, porque ele é advogado. Agora, não é da área. Isso é uma coisa que é público e notório. Ele é advogado, ele não é professor, ele nunca esteve na sala de aula, não conhece a realidade de uma sala de aula. E o critério, aí é onde eu quero dizer, o critério que está sendo usado, não é o critério técnico. A situação, eu analiso dessa forma. Ele quer, ele queria, por exemplo, tem a questão política, tem, e aí tem tudo a ver com a ascensão, com a, vamos dizer assim, a Câmara Municipal, com a mudança lá, a saída do Fernando, e a entrada do suplente dele, do Reduto lá do Anticarro, o Raimundi é de lá. Então, a situação foi mais essa para isso. Por exemplo, se o, vamos dizer assim, o Aldeglan tivesse na mesma situação do número de votos do outro suplente, talvez o, vamos dizer assim, ele não seria, ele seria o candidato, ele seria, aliás, ele seria o secretário, ele seria convocado como secretário. Mas esse critério, eu não vejo, sinceramente, não estou dizendo que vai ser um mau secretário, não estou duvidando da competência, mas a pessoa mais preparada para assumir a secretaria de Educação do município era, sim, o Aldeglan Fernandes. Até porque ele acompanhou, ele acompanhou, ele fiscalizou, ele esteve em todas as escolas, em todas, praticamente em todas as salas de aulas do município, ele acompanhou todo o trabalho e há de se fazer um elogio muito bom ao trabalho feito pelo Júlio Valde Carvalho, ao atual secretário de Educação do nosso município, o professor Júlio Valde Carvalho, ele deu um show na Secretaria de Educação, ele melhorou os índices educacionais, ele conseguiu criar metodologias, criar mecanismos, como posso citar aqui a questão do torneio de tabuada, que depois virou torneio de matemática, o soletrando, as capacitações mensais, então, a educação, ela está muito bem servida. Então, seria um nome que eu vejo, na minha opinião, nada contra o doutor Fernando, mas eu acredito, eu vejo que o mais preparado para assumir a secretaria seria o o professor Aldeglan. Para negociar para negociar com o secretário, você sabe que o secretário com o sindicato, você sabe que o sindicato de presidente Dutra, o Sintesp, é um sindicato atuante, é um sindicato que briga pela sua classe, briga pela qualidade da educação, tanto é que aconteceu, houveram vários táxis entre o Ministério Público e Prefeitura para melhorias de escolas, para reformas, para construção de sala de aula. Só acredita que Aldeglan, se fosse o secretário, ele teria mais facilidade de sentar e dialogar com os sindicatistas do que o vereador nomeado? Não tem a menor dúvida disso, Adonis. o professor Aldeglan, ele conhece e ele também já fez até parte da classe do sindicato, ele é muito atuante nesse aspecto, ele saberia como negociar. Agora, é complicado você chegar, por exemplo, com o trânsito que o Fernando vai ter no sindicato dos trabalhadores, e você mesmo disse, falou muito bem, em relação a forma como o sindicato, o sinteste, ele cobra, ele cobra, e ele vai cobrar, ele vai exigir, ele vai estar em cima, e aí tem que ter uma pessoa, tem que ter um secretário que possa sentar, que possa dialogar, que tenha conhecimento das causas, que seja uma pessoa formada na área para que não tenha dificuldade, na hora desse diálogo, eu não tenho a menor dúvida que, para negociar, perdeu muito em relação a esse intercâmbio, essa relação prefeitura, sindicato, a indicação do Fernando, perdeu muito em relação a isso, em detrimento a se fosse o doutor Degrano. Rapaz, eu, 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 esqueci, mas deixa eu falar, eu lembro já já, mas deixa eu mandar bem aqui um alô todo especial, cara, para essa pessoa aqui que é muito especial para mim, viu, viu, Paulo, está em Brasília, Maria de Jesus, essa é de Jesus mesmo, é a minha irmã mais velha, que para mim é minha segunda mãe, aí eu, carinhosamente eu chamo de Dudu, né, e sempre que me encontro pessoalmente, sua bênção, minha irmã, Dudu, sua bênção, eu sei que você está me abençoando do outro lado aí, obrigado, te amo, viu, obrigado mesmo, logo, logo, voltar para aí, logo que passar essa, essa, essa pandemia toda, eu voltar para aí, vou lhe visitar aí na sua casa em Brasília, muito obrigado pela audiência, Paulo, ela está todo dia ligada, e a Thelma. Muito bem, aproveitando e mandando um abraço para a Thelma, mandando um abraço para a Thelma também, que eu tenho certeza que está ligada lá no Distrito Federal. com certeza. E a só de malta, a advogada. Agora, agora lembrei do que eu, do que eu, do que eu ia dizer para o senhor ainda agora, para complementar o que o senhor falou aí. Realmente, o sindicato, para sentar na mesa com o pessoal do sindicato aqui, de Presidente Dutra, tem que preparar. e de uma coisa a gente não tem a menor dúvida, professor, é que o professor Júlio Ivaldo é preparado, não, ele é preparadíssimo. Quantas vezes ele me disse, Anonias, quando o pessoal do sindicato me chama para uma reunião ou o promotor me chama que diz que é uma reunião com o secretário, eu já sei até do que ele vai falar, diz que já leva tudo, tudo documentado, está aqui, só quer isso aqui, vocês querem isso aqui, então, isso é ruim? Não, é bom, é bom que tem um sindicato atuante como tem, como é o Sintespa, inclusive, vamos convidar o presidente para dar uma entrevista, para conversar com ele, porque se eu não vim participando, porque tendo um sindicato atuante, a gente sabe que a gente vai tomar uma educação de qualidade, porque tem alguém cobrando e alguém zelando por isso, e isso é importantíssimo. tem mais, Paulo, aqui, comentários aqui, tem a Sheila, que mandou primeiro aqui, a Sheila Maria Rodrigues, Margarida, boa tarde, aí manda aqui um, sou a filha, sou filha de presidente Dutra, mas hoje estou morando em Santo Antônio dos Lopes. Sheila, muito obrigado, querida, forte abraço para você, abraço para todos os nossos amigos aí de Santo Antônio dos Lopes, né, a gente tem muitos amigos aí, o vereador Júnior Abreu, a vice-prefeita ainda, a vice-prefeita Príncia Feitas, a minha grande amiga Marta Carvalho, pessoa que eu admiro, sou fã número um, temos também, apesar das nossas divergências, mas sou amigo do prefeito, Bigu de Oliveira, o vereador Elio Tamar, o vereador Alguiço, fiz grandes amizades em Santo Antônio dos Lopes, tem grandes amigos, o grande Manuel do PT, Manuel Filho, então essa turma todinha, quem sempre também lê nossas matérias em Santo Antônio dos Lopes é o vereador eleito, reeleito, Henrique Paiva, forte abraço, entendeu, e a todos em Santo Antônio dos Lopes, muito obrigado pela audiência aí, viu, Sheila? E, Paulo, então é isso, é isso, professor da Alguiça. A nossa, a nossa telespectador que está acompanhando pelo Instagram, a Letícia Letti, ela está dizendo que Aldeglan seria muito bom, esperava que fosse ele, ainda diz que concorda com o que comentou o professor Dalvino. E só para reforçar, já que falaram de educação, tenho certeza também que o Fernando está entrando, como disse o Adonias, o princípio, essa galera que não tem essa preparação direta com a coisa pública, no começo pode haver algum risquício, alguma coisa nesse sentido assim, mas tenho certeza que essa turma vai trabalhar com o pé no chão, vamos torcer para que trabalhe com o pé no chão. Quando nós falamos do professor Jurivaldo, o secretário que está saindo, nós temos que falar também da Keila, da Osmaelda, da Marlene, que são, é uma turma da educação, diretores e coordenadores, esses professores que também estavam ali junto com o secretário, nós temos que falar dessa turma, que estavam com ele também nessa base. Então, não é só o secretário, tem que ter um corpo também que entenda, que trabalhe. Volto a falar aquilo que você falou na live, Adonias, o José Serra, pode quem quiser falar mal do governo do Fernando Henrique, mas o ministro da saúde que não era médico trabalhou bem. Então, é aquela história, é torcer, torcer agora, já foi escolhido, torcer para que bote o pé no chão, procure o professor Aldeglan, faça parte dessa composição da educação, está valendo, está valendo. E aí, a gente torce para que aconteça a educação, porque se tiver uma coisa em Presidente Dutra que vão receber estruturado, chama-se educação. E saúde também. No embalo da educação, a saúde, meu amigo Zé Francisco, que é técnico, conhece, a atenção básica por parte da enfermeira Raiane também, que é técnica, enfim, já falando da saúde, mas a educação vai receber bem estruturada. É botar o pé no chão, é ser humilde e procurar, é procurar saber, porque estar secretário hoje, amanhã, pode ser que não. E assim, é que a gente espera que venha a funcionar, torcendo aí pelo secretário Fernando Sereno, que vai assumir essa pasta a partir do dia 1º de janeiro, Adonias Soares. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o vereador Fernando Sereno, futuro secretário de educação, ele vai se rodear de técnicos, porque tem que ser. O cargo de secretário é um cargo político, é um cargo de confiança. Agora, do adjunto para frente, tem que ser técnico e técnico para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas funcionarem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai fazer, até mesmo porque tem um professor, uma escola dentro de casa, que é esse monstro chamado Afonso Walter Menezes Sereno, que eu tenho maior admiração, maior carinho por esse grande calzite, por esse grande advogado. Diga, professor, não. Eu só queria reforçar o que o Paulo falou em relação à equipe da educação. Eu tive o prazer, eu fiz parte dessa educação, mas o que eu quero dizer é assim, o secretário tem sim a parte dele importante, porque é aquela coisa, a equipe é muito boa, é excelente, mas se não houver cobrança, se não cobrar os resultados, não tiver em cima, se não tiver aquela cobrança diária, não tem jeito, a coisa pública ela é fadada, a neguita está largando aí de mão, e o Julivaldo não, ele sempre foi correto, ele foi muito feliz na escolha da equipe, é uma equipe, tem a Teresinha que você esqueceu de falar também, mas são pessoas que estavam ali diariamente, eu convivi com eles ali, eu estive também nessa equipe, diariamente, diaturnamente, trabalhando, verificando, andando, então, é uma equipe que fez a diferença, e com o Julivaldo à frente, cobrando os resultados, e em relação ao Fernando, ele é um rapaz inteligente, ele é muito inteligente, eu tenho certeza absoluta, que a primeira pessoa que ele vai puxar para o lado dele, é o professor Aldegão, ele vai procurar coordenadores, experiências, coordenadores que saibam, que conheçam a realidade, para estar ajudando, como o Adonis falou, cargo secretário é político, é um cargo político, mas o resultado em si, quem faz é a equipe, quem faz, e ele vai, ele é inteligente, eu tenho certeza, que a primeira providência do Fernando vai ser convidar o, eu acho que vai convidar o Aldegão para estar dentro da equipe. Muito bem, antes da gente falar aqui, Adonis, dois momentos, o primeiro momento, é que aquela matéria que você fez ontem, tem um áudio no fundo, tem um áudio no fundo, um áudio no fundo, entendeu? A matéria que você fez ontem com o pessoal aqui, com os gaúchos, está nesse momento sendo transmitida para todo o Maranhão, nesse momento, para todo o estado do Maranhão, através da TV Cidade de São Luís, e amanhã nós vamos exibir ela de novo aqui dentro do Balanço Geral. Viu aquela matéria que você fez com o casal de Gaúcho que está percorrendo todo o Brasil, que é excelente matéria. E a outra coisa é, falando da questão da gestão, muita gente dizendo assim, se foi indicado o filho do prefeito, aí o Romulo Carvalho, se foi indicado a mulher do prefeito, o prefeito disse que não ia dar emprego, veja bem, não ia dar emprego para familiares, só que aí não é emprego, isso são cargos de confiança, Adonias, eu gostaria que você falasse mais sobre isso, se vinha a acontecer da dona Fabiana para ser esposa, do Romulo para ser filho, são cargos de confiança e isso é a diferença, né? Claro, Paulo, inclusive o Ministério Público não vai nem atrás disso aí, porque cargo de confiança é de confiança, já está dizendo de confiança, me parece que é permitido até três pessoas da primeira linha de parentesco, e cargo de confiança é de confiança, e segue em todo, quem é a primeira dona do país faz o que além disso, ela tem um serviço social também do país, a dona, a esposa do Flávio Guilherme, não é a secretária de assistência social, mas ela tem um trabalho para, em presidência de luta, sempre, sempre, a secretária de assistência social ficou com as primeiras damas, não agora na gestão jurada, que era a secretária, diga-se de passagem, a secretária técnica, que era a Winston, a Mércio de Oliveira, pessoa muito competente, mas não vejo nenhum problema, isso jamais vai configurar um nepotismo do prefeito eleito nomear o filho secretário de finanças, a esposa, a dona Fabiana, secretária de administração de assistência social, até mesmo porque são cargos de confiança, o que é que não pode? é o tal do nepotismo e o nepotismo cruzado, ou seja, o nepotismo é quando você contrata, você pega na questão da contratação, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez parênteses, aí você contrata para trabalhar, aí é configurado o nepotismo, e o que é o nepotismo cruzado, Paulo? é se eu for prefeito de presidente Dutra e pegar, ah, não, para me, não, 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 não decepcionar meu eleitor, eu não vou nomear o meu irmão, aí vou pegar o meu irmão e pedir lá para o prefeito eleito de, de Tuntum, nomear, eu nomeio meu irmão, tu nomeia meu irmão aí e eu nomeio a tua irmã aqui, cruzado, aí dá chamado nepotismo cruzado, e essa lei também não permite, e que eu saiba isso não acontece em presidente Dutra. E voltando a falar, e eu já, já vamos encerrar isso, Paulo por isso, é que o prefeito eleito, a administração aí que vai entrar a partir de janeiro, até que deu um pouco de sorte, né, porque eu acompanhei a administração em 2013 e sei perfeitamente como o atual prefeito Juran Carvalho recebeu. então ele teve naquela época, ele adoeceu, porque ele, ele até dizia nas suas conversas que ele dizia tanto não quando o cara batia no dedo. E aí ele falou, não, não, já dizia que era não. Então, por quê? Porque ele teria que ser duro naquele início ali para mostrar a autoridade e fazer gestão. Isso ele fez, gestão, tirou muitos vícios que vinham de pessoas que não trabalhavam. Tinha gente aí, cara, que estava com 18 anos que não precisava numa sala de aula, o professor só recebia. Vários professores na região que fizeram concurso, trabalhavam nos seus municípios e pagavam um para tirar, para fazer de conta que dava aula. Então, isso aí não acabou totalmente, diminuiu muito, muito, muito. E eu acredito que Raimundo vai dar continuidade disso aí, já está dando muita, muita, muita sorte de receber já uma gestão já andando. Aquela parte do início que era para ser duro para tirar os vícios iniciais, o Juram fez e fez isso aí muito bem, Raimundo já pega o bonde andando e com muita sorte. Não é, Dauro? Com certeza, Andréas, porque, veja bem, essa parte ele não vai ter nem desgaste nenhum, porque o desgaste ficou por conta do início da administração do Juram e ele teve sorte e por isso é que a gente tosse, às vezes a pessoa não, tosse para que ele faça um bom governo, nós estamos aqui é toscendo, não tem aquela coisa de quanto pior melhor não, como é toscendo para que ele faça um grande governo e ele tem tudo para fazer, por quê? Porque ele está pegando praticamente um município saneado, ele está tendo a condição de fazer a transição a do início, que é muito importante isso, qual é o outro município que você vê isso, hoje a equipe de transição está lá dentro da prefeitura, está conhecendo a ponto de você chegar e mudar o organograma da prova prefeitura de acordo com a necessidade que essa equipe está vendo no momento, então ele foi muito beneficiado nesse aspecto e ele tem tudo para fazer uma boa gestão, cabe a ele, cabe a ele tocar daqui para frente, ele não vai ter nenhum tipo de problema para poder, vamos dizer assim, moldar a administração na forma que ele quer que seja, nunca esquecendo a questão, a questão administrativa é, mas tem que saber também lidar com a questão política, hoje só administrativo, só técnico, não funciona na coisa pública, tem que ter a questão política, não há escancarada assim, mas tem que haver essa mediação, essa mesclagem para que ele possa fazer um bom governo, porque ele tem a Câmara Municipal que é um poder independente, apesar de ele ter a maioria, ele tem que saber negociar, ele vai ter que trabalhar com esses vereadores, com os projetos que por um acaso ele vai mandar lá para casa, então ele foi sim, ele foi beneficiado nesse aspecto, ele não vai ter desgaste nenhum, é ótimo, porque o que ele vai fazer não é novidade, o que ele vai fazer já não é novidade, já houve desgaste no início da administração do juramento. Pois é, Paulo, antes de eu me despedir, Paulo, eu queria só botar essa autoridade, a cara dessa autoridade aí no ar. Meu amigo, meu amigo. Esse aí também é diferenciado. Dentro da educação também conhece muito. Meu professor está ouvindo, professor Valmir Carlos é da área também, é técnico, futuro advogado, então é diferenciado. Professor Valmir, parabéns, você sabe que você mora no meu coração, mora no meu coração mesmo e você sou seu fã número um, tenho maior admiração por você, pela sua esposa, dona Érica, e também pela Boboi. Boboi era a filha dele, quer dizer, cadê? Ó, Boboi. Ela falava desse jeito, para chamar papai, né? Para o meu amigo Valmir, Valmir, daqui dos nossos estúdios, receba, ó. grande figura, grande figura, esse é competente e competente diferenciado. Professor Valmir, meu eterno, minha eterna admiração, meu eterno respeito pelo homem Valmir e pelo profissional Valmir e pelo professor Valmir Carlos. Abraço, obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Paulo, fico por aqui, né? A participação do tempo, né? Muito bem, também estou achando. Mas, assim, o tempo, esse tempo aqui que a gente fala, como disse o Dalvin lá no início, que nós não somos cientistas políticos, nós somos o pessoal que está junto com a política de presidente Dutra, eu creio que são informações relevantes, eu sei que são informações importantes para quem gosta de política, para quem acompanha a política, são essas informações, sim, do dia a dia. E cá convenhamos, a gente trabalha com a informação concreta, correta, tá? E não com fake news, a gente trabalha com a honestidade da informação e é isso que a gente passa para quem assiste, para quem está nesse momento querendo ir trabalhar e que está no pé da televisão, como muito acontece. e a Donias e o professor Dalvino, que tenhamos mais esse espaço também, tá? Que tenhamos mais, que aqui a gente abre também o espaço para o telespectador, tá? Abre o espaço para que ele também possa participar, sim, e tenhamos sempre essa TV como parceiros. Eu quero, quando eu digo que tem gente que fica no pé da televisão, antes de eu passar a bola para a Donias por suas considerações, mandar um abraço para o meu amigo Arnaldo Azevedo, que é nosso telespectador. Aniversário para ele hoje, Paulo. Aniversário. É aniversário desse cidadão, tá? E eu não ia deixar em branco para passar o aniversário do meu amigo, que é gerente lá do Neto Aluminio. Arnaldo, parabéns para você, muitos anos de vida, que o Papai do Céu te abençoe sempre. sofreu essa semana, tá? Que não vou aqui dizer o que foi que aconteceu, tá? É porque foi ruim a situação, mas, lamentavelmente, é questão de segurança, mas Deus é Pai, está vivo aí, está contando história, e aí a gente só coloca na mão de Deus. Arnaldo, parabéns, felicidades. Adonias Soares. Parabéns, meu amigo Arnaldo, muito obrigado pela sua audiência, você também é um amigão, parceirão da gente, muito obrigado mesmo, de todo o coração. Professor Alvino. Parabéns, né? Parabéns ao Arnaldo, meu amigo, gente fina, início, parabéns aí para ele. Adonias, é aquela coisa que eu até falei que você me ofre, eu acho que, Paulo, quando ele disse que a gente tem que ter mais oportunidades, a gente poderia criar, sim, um final de tarde, um programa igual a esse, não para a gente estar só vendo as questões locais, mas também analisando, as questões regionais, as questões do Estado, do Brasil, são tantas coisas que acontecem, a gente poderia estar... Do Brasil eu entro, do Brasil eu entro. Isso, assim é bom, né? Porque a gente poderia fazer isso, tanta coisa que acontece de bom e de ruim também, a gente está conversando, debatendo, orientando, e ter a participação da população. é muito fácil. Professor, está nos nossos planos, justamente isso, inclusive, arrumar um local, pode ser no próprio prédio da TV ou no outro local. Eu quero fazer no prédio da TV para ficar tudo no mesmo local, para que a gente faça um estúdio e desse estúdio passa a acontecer essa chamada que a gente chama de mesa redonda, né? A mesa redonda para a gente fazer pela internet. E está nos planos da gente, a gente, para a gente falar na questão regional, de Colinas a Capizal, de Barra do Corda a São João dos Patos, entendeu? Para a gente englobar tudo isso aí e fazer um trabalho mesmo para englobar tudo isso, entendeu? E eu quero aproveitar aqui, professor D'Alvino, para dizer que está aberto, eu falei para o, até falei com o o novo secretário de saúde ontem que ele teria ido em um outro local aí e eu briguei com ele, disse, não, mas eu já fui lá, quem foi lá foi o vereador, o secretário ainda não foi, não. Aí, aí é o seguinte, a gente quer fazer também e vamos fazer, eu vou ligar pessoalmente para ele, para o Raimundo Rio, para a gente fazer a entrevista com ele, que seja ouvido, que seja gravado, ainda que vai dizer como é. Se quiser ouvir, a gente faz ouvir, via plataforma, faz ouvir no estúdio, aí a assessoria dele é que vai definir, que a gente não pode definir porque, afinal de contas, o convidado é ele. E também o vice-prefeito, está aberto para o vice-prefeito, para os vereadores, para o secretário Fernando, quiser vir falar das suas propostas como secretário de Educação, os novos secretários, está aberto, aí aberto é só fazer o contato aí com a gente, que a gente está com as portas abertas, até mesmo que é importante para que a sociedade conheça seus novos comandantes a partir do dia primeiro. Concordo. Só lembrando, confirmado hoje já, com o Farinha Paé, prefeito de São José dos Basílios, segunda-feira, estará aqui no programa. Já confirmou, disse que não ia chegar a tempo hoje, então ficou para segunda-feira, dentro do nosso balanço geral, prefeito reeleito, lá de São José dos Basílios, Farinha Paé. Professor Dalvino. Estou agendando, Paulo, já só para a corte do professor Dalvino para se despedir aí, também estou agendando com o prefeito eleito Rigo Teles para a semana que vem. Vamos ver o contato com o Tratorzão, com o de Dom Pedro, já fiz contato também, está vendo a agenda lá. Vamos ver com o Tominho da Patioba, vamos ver com o prefeito de Santo Antônio dos Lopes, enfim, Capizal do Norte, o novo prefeito que já foi prefeito e voltou agora de governador Asher, que é o Valério, e o Jackson Valério, e a gente vai justamente fazer isso. Professor Dalvino, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui sempre à disposição. Pois é, Paulo, e eu estou por aqui, Paulo vai ganhar um presente aí, e não sei se ele notou, mas olha como é que nós estamos, Paulo Orcas. Muito bem. Viu? Presente um para você, vai ganhar um presentinho, viu? É. Não, mas você sabe como precisa disso aí, né? Já está no clima. Mas, olha, queria agradecer imensamente para o espaço, e eu espero que a gente tenha levado aquilo que o telespectador que queria ouvir, né? E abrir espaço para as autoridades aí, o prefeito Juram também, o espaço está aberto para ele, o prefeito candidato que é, os vereadores elentes e os não elentes que querem participar também estão abertos do mesmo jeito, da mesma forma, não há problema nenhum. Aqui é um espaço democrático, em que todo mundo fala. Outro dia, a gente entrevistou no mesmo dia as duas juízas que elas mesmas pediram espaço, então, quer dizer, esse é o grau de credibilidade que a gente tem. E eu fico muito feliz com isso, Paulo, e muito obrigado a você, muito obrigado ao professor e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, então, está aí, agradecendo a Donia Soares, agradecendo ao professor Dalvino, trazendo essas informações, quero também agradecer a moçada que acompanhou a gente aqui pelas redes sociais, Expedito Cabral, o Flávio Lima, também o Natan, todos aqui, todos vocês que mandaram o recado pelas redes sociais, teve hora que eu ia falar o nome de todo mundo, o celular travou, mas tudo bem, obrigado mesmo, muito obrigado, pelo carinho, pela audiência, você pode acompanhar depois pelo YouTube no canal do Adonias, esse bate-papo, que vai ficar lá gravado, assim como a live que a gente fez na outra. e vai lá e clica, que se inscreva, gente, tem uma live que a gente fez terça-feira também, que está lá, está no canal lá do Adonias. Está bombando, está bombando. Pois é, muito bacana, ontem eu estava assistindo de novo, viu? Então, gente, queremos aqui agradecer a vocês que nos acompanham sempre com o nosso balanço geral pela TV Cidade, canal 7, essa que é afiliada a Record e a TV Cidade de São Luís do Maranhão, deixa eu voltar para cá, viu? Desejando a todos uma ótima tarde, tá? Fiquem na paz de Deus, porque na sequência da nossa programação, vem, Sérgio Murilo, sequência ao balanço geral. Valeu, presidente Dutra, valeu, Maranhão, valeu, Brasil. Até amanhã. TV Cidade com você todo dia, transmitindo a melhor, programação, jornalismo de verdade, música e esporte sempre com novidade, canal que pega bem, se tem notícia acontecendo aqui na cidade, nossa equipe mostra pra você em primeiro lugar. TV Cidade